Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Você está se estima Já assim Eu tenho uma hora Eu tenho um milagre em mim Faz um milagre em mim Para o Senhor eu tenho esse ganho